A primeira dama, Gracinha Caiado, visitou algumas famílias carentes da cidade. Num bairro afastado, ela foi até a casa de uma mulher de 30 anos que vive num pequeno barraco junto com seis filhos. Por meio da organização das voluntárias de Goiás, foram doados alimentos, cobertores e brinquedos para as crianças da casa. Eu estou muito feliz, sim, com a ajuda dela. Agradeço muito. Uma equipe do Batalhão Ambiental acompanhou a comitiva da primeira dama, que também visitou a comunidade indígena da Taboca. Apresenta pra gente a tribo aqui de vocês, a aldeia, no caso. Então, a aldeia aqui, chama Bedeboré, né? É uma aldeia em português, significa aldeia no cerrado, né? E aqui, nós somos 57 índios, né? Dona Maria de Fátima entrou para a tribo pelo casamento. Conheci meu esposo em Goiânia, aí vim embora pra cá e aqui estou até hoje. E como é que foi aí pra aprender os costumes, pra se adaptar? Foi difícil, muito difícil. A aldeia de índios carajás aqui se chama Bedeboré. A língua que eles falam é o Inã. Aqui, por exemplo, eles estão aqui distribuindo o que receberam entre todas as famílias aqui da comunidade indígena. Por exemplo, aqui, ó, estão abrindo cobertores. Como que se fala cobertor na língua de vocês? Cobertor. A primeira dama ficou de buscar soluções para ajudar ainda mais a aldeia. A ação consiste em atrás das famílias mais vulneráveis do estado de Goiás, aonde quer que eles estejam. E hoje, no evento aqui de Aruanã, da TV Record, quando viemos aqui dar o lançamento desse, aqui, as margens do Araguaia, não podia faltar a ação social da OVG e do Gabinete de Políticas Sociais. E quando buscamos qual o local mais carente, paramos aqui no Bedeboré, é isso? E viemos aqui trazer aquilo tudo que nós recebemos, que a OVG recebeu, para que fosse doado às famílias carentes. E é isso que nós estamos fazendo aqui, independente de quem seja ou onde estamos. Mas a OVG, o Gabinete de Políticas Sociais, quer chegar a todas essas pessoas que necessitam no estado de Goiás.